Olá, boa noite. Fim do ano chegando e muita gente aproveita para avaliar tudo o que passou e também para estabelecer algumas metas para o próximo ano. Por isso, nós fomos ao centro de Porto Alegre para conversar com quem estava por lá e saber o que as pessoas estão sentindo e quais são os seus desejos para 2022. Com ou sem rituais, simpatias ou superstições, vai todo mundo se preparando para receber o ano novo. Eu já escolhi, a minha cor vai ser amarelo. Tem o orixá do regente do ano, que vai trazer o orixá do amor, da felicidade, do dinheiro também e atrai bastante coisas boas ao amarelo. A gente não segue nenhuma surpreensão, acho que nessa época, estando com saúde em família já é o suficiente. E tem amor e solidariedade até nos planos para a mega da virada. Levar a loteria era bom, né? É, seria uma recompensa por esse ano que todos passamos, né? E uma das principais coisas seria ajudar quem precisa, né? Acho que nesse momento a gente tem que olhar pelo próximo, né? Não só por nós, né? Pois falta pouco e mais um ciclo vai se fechando. 2021 foi um ano difícil, mas a gente também sempre tem notícias boas, sempre tem algo a agradecer. Para agradecer e celebrar, só que gastando mais. Inflação, dólar, falta de matéria-prima e insumos. Porém, mesmo com preços mais caros, o comércio está vendendo mais do que no ano passado. As vinícolas têm produto para envasar, só que não tem engarafa. Daí, tudo subiu. Teve um bom reajuste nos espumantes aí. Mesmo pagando um pouquinho mais caro, vai ter festa. Vai ter festa, com certeza. Ninguém vai deixar de abrir um bom espumante brasileiro na mesa de final de ano. Mas antes de estourar o espumante, tem a ceia. O pernil ou o lombinho de porco são os mais procurados no mercado público. A peça está bonita. Quero saber como é que está o preço para o ano novo. Mais ou menos. Mais ou menos. Um pouquinho de cada um aí tu consegue fazer uma ceia razoável, né? São 15 da família. Nós reunimos tudo em cachoeirinha. É uma tradição ter um pernil no ano novo? Sim, é tradição. Eu que faço todos os anos. Tradição que se traduz em esperança e boas energias para 2022. A gente precisa de tudo de bom, né? Tudo de bom agora que melhora cada vez mais para nós, né? Tudo de alegria, tudo de saúde e tudo de paz e amor. Em 2022, eu quero que seja paz. Está sendo paz agora. Tudo de bom. Saúde e alegria. Um ano melhor para todos nós. Para que a gente possa sair sem essas máscaras aí, né? Logo assim, que a gente não aguenta mais isso, né? Que o povo saia para a rua e consiga respirar um ar puro aí, finalmente, né? Que essa pandemia dê uma trégua para a gente voltar a viver a nossa vida mais normal, né? Sem máscara, sabe? As pessoas voltarem a ter emprego que acabe com a miséria que está muito grande. É isso que a gente espera para o ano novo. Que a Mãe Oxum dê clareza, dê saúde e força para nós lutar. Pois é, e saúde e força é o que nós mais precisamos, né? Para o próximo ano. E 2021 foi marcado pela vacinação contra o coronavírus, uma excelente notícia que melhorou o ano de todo mundo. Mas a crise econômica gerada pela pandemia e também as novas variantes seguem gerando incertezas. Para entender como esse cenário afeta a saúde mental das pessoas, a gente conversa com a psiquiatra Nina Furtado. Então, doutora Nina, eu queria começar lhe perguntando, né? Desde o início da pandemia, a gente teve aí, esse ano, aquele com mais abertura, mas ao mesmo tempo a gente fecha ele com esse fantasma, né? Esse medo da variante Omicron, sobretudo. Como é que a gente pode conduzir, né? Para ter esperança nesse momento e também poder deixar de lado, né? Tantas notícias ruins que a gente vem vendo, né? A cada dia, bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigada. Eu acho que é um momento muito importante esse que a gente está vivendo, de fechamento de um ano, onde foi muito, muito comum ter muito medo, ter muita ansiedade, tristeza, perdas. A gente teve muitas que enfrentar, muitas coisas que foram muito pesadas e difíceis e estamos encerrando o ano. O que eu acho que é importante a gente pensar? Que dentro dessa situação tão difícil, triste, diferente que a gente viveu, surgiram coisas que nos dão esperança. E a esperança é, assim, a coisa mais importante que a gente tenha sempre na vida. Esperança de melhorar, esperança de entender, de perdoar, de amar. O que eu acho que nos mostrou? A tremenda generosidade do povo brasileiro, a generosidade das pessoas se ajudando, os humildes ajudando os humildes, a gente se preocupando com os outros, a gente querendo que as coisas melhorem para todos que estão em volta. Essa generosidade nos dá muita esperança e felicidade de ver o nosso povo. Acho que foi um ano que mostrou muitas desigualdades sociais. A desigualdade social foi algo gritante e, por isso, também, de certa forma, nos alerta para isso. Então, é uma coisa boa que a gente possa ver isso claramente. E acho que ainda, assim, essa possibilidade de se reaproximar das pessoas. Porque foi um ano onde sempre se disse não chegar perto, usa máscara, o sorriso ficou preso, a fala ficou presa. E essa característica humana é muito importante. Então, a gente tem que ter esperança, principalmente com a vacina e com todos esses movimentos de generosidade, de luta anti-racismo, anti-corrupção, anti-censura, coisas que nós tivemos esse ano a oportunidade de constatar. Doutora Nina, o fim do ano também é aquele período em que, muitas vezes, a gente faz um balanço, né? Como é que a gente faz para conduzir esse momento que é tão difícil e, sobretudo, para aquelas pessoas que já têm alguma condição depressiva, como conduzir de forma mais saudável esse momento da passagem de ano? É, tu falasse muito bem. Cada um reage com a bagagem que tem, né? Quem já tem uma tendência mais à tristeza, ao desânimo, à apatia, vai enfrentar um pouco pior. O que a gente tem que pensar é que o tempo sempre nos dá a oportunidade de melhorar. O tempo vai nos... O ano novo significa, assim, tem um novo tempo que está começando, onde a gente vai ter mais chances de não ficar tão doente, de ficar mais perto das pessoas que a gente ama e procurar fazer isso. Procurar entrar em contato com pessoas, encontrar amigos, sempre usando máscara, se vacinando, que nós já sabemos que a pessoa vacinada não vai para o hospital, muito provavelmente não vai morrer. As coisas estão melhores, mas isso ainda precisa de cuidado. Só que a gente pode começar a contar um pouco mais com a amizade, com o amor da família, dos amigos, que nessa hora foi fundamental e fez muita falta. Com certeza, né? Muito obrigada pela entrevista, médica-psiquiatra Nina Furtado. Uma excelente entrada de ano para a senhora, com muita saúde e sucesso. Tá, bom ano para todos. Obrigada, abraço. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão, 505 mil e 800 casos já confirmados. 36 mil e 441 pessoas já morreram por causa da Covid no Estado. Desses, 5 óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. Os novos casos chegam a 1.143. Mais de 3 mil pacientes estão em acompanhamento com o vírus ativo. Cerca de 1 milhão, 466 mil já estão recuperados. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 50,5%. Porto Alegre registrou a primeira morte por influenza AAH3N2. O paciente foi a óbito no dia 20, mas só agora foi constatada a confirmação. Laboratorial. O morador da capital tinha 53 anos e enfrentava uma doença hepática grave. Somente em dezembro, a Vigilância em Saúde de Porto Alegre confirmou 45 casos da gripe H3N2. 13 pessoas apresentaram síndrome respiratória aguda grave. 5 pacientes receberam alta e 7 seguem internados. É importante lembrar que a vacinação contra a gripe segue sendo oferecida nos postos de saúde para toda a população acima de 6 meses de idade. Em todo o estado, foram registrados 105 casos deste tipo de influenza e duas mortes. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias da cultura. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 40 minutos e faz 27 graus de temperatura. Estamos de volta com as informações do tempo. Deve chover amanhã na região metropolitana, mas as temperaturas seguem altas. Na sexta-feira, a umidade se espalha pelo Rio Grande do Sul. A passagem de uma frente fria pela costa gaúcha e um sistema de baixa pressão no norte da Argentina provocam chuva acompanhada de raios e ventos fortes em grande parte do estado. Um tempo mais seco acontece apenas junto à fronteira oeste e no sul. A temperatura diminui um pouco nas áreas que terão chuva, mas no oeste, elas podem bater nos 40 graus novamente. Em Porto Alegre, o dia começa ensolarado, mas chove a partir da tarde. A temperatura fica entre 22 e 32 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a variação vai de 22 a 38 graus. E nos campos de cima da serra, em Vacaria, a mínima será de 16 e a máxima alcança os 28. E uma notícia triste. Faleceu na manhã desta quinta-feira, aos 83 anos, Lia Luft, uma das escritoras contemporâneas mais populares do Brasil. O velório será reservado apenas para familiares e amigos e o local e hora da cremação não foram divulgados. Lia Luft nasceu em Santa Cruz do Sul em 15 de setembro de 1938. De origem alemã, formou-se em pedagogia e em letras anglo-germânicas pela PUC do Rio Grande do Sul. Começou a escrever poesia nos anos 60, quando estreou com canções de limiar. Na minha casa se contava muita história e, claro, uma casa com muito livro, meu pai tinha uma biblioteca enorme. E muito antes de aprender a ler e escrever, eu sempre, quando via as empregadas, meus pais, meus avós me contando histórias, eu pensava que quando eu fosse grande, esse era o jogo que eu queria jogar, é isso que eu queria fazer. Brincar com palavras e com personagens, inventar histórias. E só aos 40 anos eu escrevi o primeiro romance. Seu primeiro romance, As Parceiras, foi lançado em 1980 e chamou a atenção do público e da crítica. Nos anos seguintes, manteve a carreira de escritora em paralelo com as funções de professora e tradutora de autores como Virginia Woolf, Hermann Hesse e Thomas Mann. Lia Luft também escreveu literatura infantil, mas ficou mais conhecida por seus ensaios e colunas em diversos jornais do país. Depois dos anos 2000, lançou com grande sucesso livros como Múltipla Escolha e Pensar é Transgredir, chegando a vender mais de um milhão de exemplares. Textos da autora também foram adaptados, dentre eles um dos mais famosos, Perdas e Ganhos. A escritora faleceu em casa, em Porto Alegre. Ela enfrentava nos últimos anos um melanoma, um tipo de câncer de pele. Eu continuo querendo entender o mundo e entender pela palavra, quer dizer, escrevendo. Nasci para sonhar. O período de férias está começando e a dica para quem quer viajar, mas evitar aeroportos, é conhecer um dos pontos turísticos mais famosos do estado. As ruínas de São Miguel das Missões. Aproximadamente 400 quilômetros de Porto Alegre, elas preservam parte importante da história dos sete povos organizados pelos jesuítas em solo gaúcho para levar a fé cristã aos índios guarani. É o nosso destino de hoje no quadro Viajando pelo Rio Grande. Bem-vindos à missão jesuítica mais preservada do Brasil. Ela fica em São Miguel das Missões e é reconhecida pela Unesco como patrimônio mundial da humanidade. Aqui, o horizonte é recortado por um dos cartões postais mais famosos do Rio Grande do Sul, a Catedral de São Miguel Arcanjo, estrutura de pedra erguida pelos índios em meados do século XVIII. A fachada e boa parte das laterais seguem de pé, contando a história das missões guaraníticas fundadas pelos padres espanhóis. Formavam as reduções, que é um espaço de aldeamento dos guaraní. Esses aldeamentos eram verdadeiras cidades que seguiam o projeto arquitetônico, mas principalmente espiritual. São Miguel tinha mais habitantes, era mais importante que humanizais, né? Até o extermínio, que foi uma vitígio Portugal e Espanha. Todo dia, um espetáculo de luz e som narra a história do local ao anoitecer. Em frente à igreja, uma das 26 cruzes missioneiras, cravadas em solo gaúcho, dá seu testemunho simbólico de fé redobrada. O sítio arqueológico abriga ainda o Museu das Missões, onde o visitante pode ver objetos remanescentes da era missioneira e estátuas sacras feitas pelos índios guaranis há mais de 300 anos. Agora, que tal conhecer os sete povos a pé ou de bicicleta? Essa é a proposta do projeto Caminho das Missões. O pensamento de fazer algo similar a Santiago de Compostela, para justamente mostrar muito mais que os sítios arqueológicos, mas o que foi essa experiência? Os atrativos culturais na música, na gastronomia, os trovadores, as benzedeiras. A gente vai fazendo o resgate de tudo o que muitas vezes as pessoas esqueceram e são surpreendidas e ficam encantadas. O percurso, que pode ser feito em grupos ou individualmente, inclui paradas e até hospedagem na casa de moradores locais que apresentam um pouco da cultura e do espírito missioneiro. Do lado nacional, há trajetos de 4, 6, 9 e 14 dias. Já o trecho internacional, no momento suspenso em função da pandemia, dura até um mês e passa pelos 30 povos das missões, espalhados também pelo Paraguai e Argentina. A caminhada te proporciona diversas oportunidades de introspecção e também de conhecer novas pessoas, através do resgate da nossa própria história. Então, eu acho que, além de uma experiência pessoal, essa é uma experiência civilizatória e muito importante, que eu super recomendo. O gaúcho nasceu aqui nos missões. O chimarrão nasceu aqui nos missões. O churrasco nasceu aqui nos missões. O caúcho, que a gente não conhece, é a mescla do português e espanhol com o índio Guarani, que sabia cavalgar, entendia os cavalos, entendia o campo. E quando se terminou com o que existia aqui, ele foi para os cantos, virou aquele indarilho, o gaúcho indarilho. Ou seja, conhecer as missões também significa passear pelas raízes culturais do gaúcho. É mais uma curiosidade desta região onde a aula de história é o ar livre, cheia de lendas e magia. Estão abertas as inscrições para a oficina de prática de curta-metragem. O curso gratuito é voltado para quem deseja atuar no setor e vai oferecer ferramentas para a criação de narrativas e estéticas do audiovisual. Quem nos traz mais detalhes é o diretor, roteirista e produtor Giovanni Borba. Giovanni, então conta para a gente, vão ser dez encontros presenciais. O que o pessoal que se inscrever vai conferir na oficina? Bem-vindo ao redação. Obrigado, boa noite, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa oficina de curtas-metragens. Bom, para começar, essa oficina vai pelo período de 13 de janeiro até o dia 14 de janeiro. Serão dez aulas durante dez dias, durante as tardes, na Casa de Cultura Mário Quintana. A inscrição é gratuita, é para todos, para todas as pessoas que têm interesse no cinema, no audiovisual, em artes em geral. Essa oficina é uma oficina prática de curtas-metragens, ou seja, a gente vai botar a mão na massa para fazer curta-metragem, para pensar cinema, para refletir um pouquinho sobre histórias, sobre o fazer audiovisual, sobre o fazer cinematográfico. Tudo a partir do ponto de vista do curta-metragem, que é esse formato menor, que é o formato que eu diria que é o nosso pontapé inicial no cinema. Todo mundo que trabalha com cinema, a maioria das pessoas, 99%, começa com o curta-metragem, para depois ir para outros formatos maiores. Eu já fiz curtas-metragens, hoje acabo de lançar meu primeiro longa-metragem em dezembro, estreou no Festival do Rio, e o curta-metragem é uma grande base, além da cinefilia, que é importante ver filmes, ler livros e conhecer de arte para a gente trabalhar com essa arte do cinema. Então, a gente vai aprofundar mais, não só as noções de escrita, também noções básicas de formação de equipe, noções básicas de técnica para fazer os filmes, e tudo partindo do material que a gente tem mais disponível, de câmeras amadoras, de celulares, enfim, onde o que vai valer mesmo é pensar as ideias para se fazer um curta e que, a partir dali, as pessoas que estão participando desta oficina tenham capacidade de seguir adiante, fazendo seus próprios curtas, e também, por que não, pessoas que já estão fazendo seus curtas, que têm interesse em aprender um pouco mais, em trocar experiências, né, comigo, com os demais colegas da turma. Então, acho que é uma experiência muito interessante. E, Giovanni, para o pessoal buscar as inscrições, né, o curso é promovido pela SEDAC, ali por meio do Instituto Estadual de Cinema, o IECINE, então, ali no Instagram, né, arroba, IECINE RS, tem as informações, tem outro contato que você queira divulgar também, para quem quiser se inscrever, né, lembrando que você já reforçou, mas é bom lembrar, né, é gratuita, então, a inscrição. É, isso é muito importante a gente falar que é gratuito, então, eu acho muito importante a participação de todas as pessoas, e eu vou ficar muito feliz em receber uma turma muito diversa, de todas as idades, de todos os gêneros, todas as raças, que essa turma seja bastante diversa, né, e principalmente pela questão de ser uma oficina gratuita. Como... A gente teve uma pequena instabilidade no sinal do Giovanni, né, e, de qualquer forma, a gente agradece muito a entrevista, então, do Giovanni Borba, diretor, roteirista e produtor, que vai, então, oferecer, a partir do dia 3 de janeiro, essa oficina de prática em curta-metragem. E a mostra individual, o rio, a nuvem, o arquipélago e a árvore, do escultor gaúcho Mauro Fuc, foi prorrogada e poderá ser visitada até o dia 12 de fevereiro, na capital gaúcha. Que formas são essas, né, de que ideia surgiu tudo? Bom, essa exposição tem como característica a referência a elementos da natureza, formas que eu considero complexas, né. O Mauro é um escultor, né, ele tem preferência pelo trabalho com a madeira, ele faz isso há muitos anos. E ele também é um construtor de objetos, construtor de artefatos artísticos. Depois que ele constrói isso, que ele concebe, que ele elabora, passa por todo o processo de elaboração, como a gente pode ver ali pelo vídeo do Caio Amon, que mostra todo o processo lento, é um processo lento, né. É muito trabalho que tem ali, e muito conhecimento também específico sobre os materiais e sobre os usos dos equipamentos também, das ferramentas. Então, depois que essas peças estão prontas, elas estão no mundo. O Mauro Fuc é um dos artistas que compõem a chamada geração 80 de arte conceitual, e uma das características do seu trabalho é o uso da matemática e de softwares de modelagem de tridimensionalidade. Em comum, elas têm o fato de que elas têm prévio à execução da peça o que eu chamo de um algoritmo, simples, mas é um algoritmo, que me ordena a maneira e a forma com que eu vou construir essas peças e modelar essas peças em madeira. É uma exposição de arte contemporânea, mas que associa saberes milenários, porque a escultura existe, é mais antiga do que a escrita. Então, ele recupera esse conhecimento acumulado durante séculos. E também tem uma associação interessante aí entre a cultura propriamente ocidental e oriental, porque o Mauro é de origem pônica. Então, mesmo inconscientemente, tem muito nesse trabalho dele, muita coisa, né? De um conhecimento também herdado. Ele tem um trabalho autoral, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vê uma peça do Mauro, nós sabemos que é uma peça do Mauro. Nós nem precisamos ver a assinatura, porque a própria peça se identifica. No início da minha carreira, esse diálogo com o material existia. No caso, às vezes, o material se impunha mais do que a minha própria vontade. Mas, com o passar do tempo, com a habilidade, com as técnicas que você vai adquirindo com o tempo, esse diálogo fica um pouco invertido. No caso, eu me imponho mais ao material do que o material se impõe a mim. E olha só essa dica. Ainda dá tempo de conferir os Concertos Didáticos 2021 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Nesse final de semana, nesse final de ano, o projeto exibe a transmissão de um clássico do balé mundial, O Lago dos Cisnes. A orquestra recebeu o balé Ivone Freire para a encenação de Tchaikovsky. É nessa sexta, na véspera de Ano Novo, a partir das 11 horas no canal da Orquestra, no YouTube. E é com um trecho do espetáculo exibido no Natal que a gente encerra o Redação TVE. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Desejamos a você e a toda a sua família e pessoas queridas, muita saúde e um feliz ano novo. O Lago dos Cisnes O Lago dos Cisnes O Lago dos Cisnes Legenda Adriana Zanotto